O curso é dividido em dois módulos, que chamamos de Regras de Ouro 1 e 2. O módulo 1 consiste em uma análise sobre os principais aspectos biomecânicos e sensório-motores da aquisição do controle postural, sendo esse uma base essencial para adquirir habilidades de movimento e uso dos membros. No módulo 2, a Billy discute sobre os aspectos somatosensoriais do desenvolvimento do bebê, passando pelo rolamento, deslocamento e plano até as posições quadrúpedes. Ou seja, vamos dar uma traduzida aqui. O curso Regras de Ouro, você vai aprender minuciosamente cada um dos movimentos, músculos e posicionamentos necessários para o desenvolvimento típico de um bebê. Entender a importância da base de suporte, mas principalmente como ajudar o seu paciente ou filho a alcançar esses objetivos.